Oi, Jaque! Muito bom dia! Como você está? Linda como sempre! Estamos aqui em mais uma edição do TV Atalaia Entrevista. Olá, meu amigo, minha amiga! Muito bom dia! Vamos com fé e coragem! E você, já bebeu seu delicioso e quentinho café maratá? E que tal apreciar o suco maratá? Tem também o descafeinado. Escolha o do seu gosto e venha com a gente em mais uma edição aqui do nosso programa. Pedindo licença para entrar no celular, o programa TV Atalaia Entrevista comigo, Carlos Batalha, iniciando mais uma edição. Sempre através de entrevistas aqui em nossos estúdios e também matérias feitas com absoluta exclusividade pelas ruas da cidade, a TV Atalaia, a TV do Sergipano, leva você para ficar sabendo tudo o que acontece em nosso estado. E detalhe, com o mundo cada vez mais globalizado, o nosso programa busca deixar você muito bem informado. Nos assista, nos acompanhe, sua audiência é sinônimo de prestígio para todos nós que fazemos a TV Atalaia. Entre em contato conosco, participe do nosso programa através do telefone 3226 2610 ou também nas redes sociais. A sua participação é muito bem-vinda. Então fique ligado, interage. Vamos falar sobre uma situação que se arrasta e se agrava. É a situação dos taxistas aqui da nossa capital. Por que que se arrasta e se agrava? Porque nós tínhamos uma polêmica que vinha aí rolando já há um bom tempo entre taxistas, clandestinos. Isso já era um problema sério. O problema foi agravado agora com a chegada do sistema Uber, né? Que é ainda uma novidade aqui para Sergipe, mas para o Brasil já há um bom tempo ele já vinha funcionando. E aí como ficam os taxistas que têm que pagar os seus impostos, têm que trabalhar na bandeirada. E essa é uma situação que preocupa e não é de hoje ao ex-vereador por Aracaju, Adriano Taxista. Que é taxista por profissão e esteve, inclusive, há cerca de 15 dias, mais ou menos, lá na capital federal, em Brasília, procurando, na esfera mais alta do nosso país, resolver ou encontrar uma solução para este impasse. Adriano, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Matheus. Final de semana é melhor ou é pior para o taxista? Final de semana, eu acho que todos os dias está difícil para o taxista, né? Final de semana antes tem aquela questão que rodava menos carros. E agora, com essa situação, roda todos e acaba ninguém ganhando dinheiro. E complica ainda mais, né? Complica mais ainda. Adriano, você esteve há cerca de 15 dias, mais ou menos, em Brasília. Você foi procurar quem? Qual o setor? Você foi levar este problema dos taxistas à capital federal? Olha, Batalha, já é a quarta vez que nós vamos à Brasília buscar alternativa. Inicialmente, na Câmara dos Deputados Federais e agora nós fomos ao Senado, onde foi aprovado na Câmara PL 5587, que regulamenta o aplicativo e que dá autonomia para os municípios regulamentar e colocar a quantidade necessária para o veículo. E agora está dependendo do Senado e nós fomos à Brasília buscar apoio à bancada Sergipana, que são três senadores, que nos atendeu muito bem. Procurou também os responsáveis, quem está nas comissões que está o projeto, para que possa discutir, em caráter de urgência, para que possa trazer uma situação confortável para a categoria e para todo mundo. O que é que diz a PL? Olha, a PL regulamenta o aplicativo, você tem que ter pra cá vermelha, você não pode ter uma renda ou outra renda, tem que ser exclusivo, você tem que ser permissionário do veículo. Vai ficar a critério dos municípios, regulamentar uma quantidade necessária, digamos que ele fala em algum termo na Senamodari, se o projeto for aprovado como veio da Câmara, por exemplo, 20% da quantidade de carro, dos táxis que tem em cada capital. E vai ficar a critério do município, do prefeito, discutir a necessidade de se implantar. É importante que nós passamos para os telespectadores, que os taxistas do Brasil e de Aracaju não é contra o aplicativo. Agora, é preciso limitar. Por que limitar? Porque o aplicativo não é transporte. O aplicativo é um aplicativo que você baixa no seu aparelho e é um meio de comunicação. E o fato de ser um meio de comunicação não dá o direito de você utilizar um carro particular e oferecer um serviço sem autorização do município. Mas baseado em algumas liminares de alguns juízes do judiciário, onde nós sabemos que quem tem a prorrogativa na autonomia de regulamentar é o parlamento, não é o Supremo Tribunal Federal e também não é o judiciário. Então, o que é que o juiz faz? Dá um liminar para que o aplicativo continue funcionando, mas não discute a legalidade. Até porque se você buscar na CTB, se você buscar a Constituição, nenhuma delas dá o direito de carros particulares prestar serviço de utilidade pública, como táxi, nas capitais. Certo. Então, podemos assim dizer que oficializa, essa PL visa oficializar uma situação e também regulamentar para que não existam os excessos. Os excessos. É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso e também vem a questão da contribuição do imposto. Ou seja, uma empresa multinacional que arrecada 25% de todas as corridas. Desculpe interromper, Adriano, mas toda essa mobilização e essa movimentação do sistema Uber é apenas uma empresa? É uma empresa que ela é no país todo. Inclusive, ela já existe em 15 países. Se você entrar no Google, você vai encontrar país proibido o aplicativo Uber. Então, nós encontramos 15. Por quê? Muitos é porque as empresas, essa empresa Uber, ela não é regulamentada. Ela não paga nenhum imposto aonde ela chega. Então, assim, o Estado, o município não arrecada. E segundo é o crescimento que tem, se você entrar no Google, você vai encontrar, de violências praticadas por motorista de Uber. Agora, recente mesmo, em Salvador, uma adolescente de 13 anos foi violentada. Então, se você entrar de assassinato, de assédio, de roubo, tudo isso você vai encontrar porque você não tem limitações quem está transportando. O sistema não é seguro porque você faz um cadastro virtual e o controle está no aparelho. E esse aparelho pode passar e ir para as mãos erradas. Muito bem. Eu vou voltar a esse assunto porque esse assunto agora, o Adriano está me chamando a atenção e acredito a atenção dos taxistas também. Mas antes, nós vamos às ruas da cidade, é início de semana e a nossa equipe de jornalismo está trabalhando. A gente volta já. A venda dos certificados é feita abertamente em grupos de WhatsApp. Decidimos saber mais sobre o esquema por telefone. Tentamos contato com três estelionatários. Um não atende, os outros dois evitam a conversa e pedem para falarmos pelo aplicativo. Oi, irmão, é o senhor que está fazendo o diploma aí? O que está falando? É, Everton. Qual é, Everton? Eu vi o seu número no WhatsApp, cara. Você não me conhece, não. Fala no WhatsApp, por favor. Mas você não pode falar comigo aqui, não? É só para eu saber se tem um fundamento, se não tem, porque eu vi... Eu estou preocupado. Eu falo no WhatsApp lá que depois eu respondo. Não entendi, desculpa. Oi, irmão, é que eu estou sem internet agora, cara. Você não tem como falar comigo um minutinho, não? Só para me dizer preço, essas coisas, não? Vai, não. Só para o WhatsApp. Alô? Oi, quem fala? Rayane. Rayane, com o que eu falo aí para ver o lance do diploma? Com quem é? Comigo mesmo. É você mesma? Mas você tem para segundo grau, não? Só para nível superior? Insistimos com novas chamadas. Desta vez, desconfiados, desistem de atender. No bate-papo por mensagens, um deles abre o jogo quando eu me passo por comprador. De imediato, diz que o diploma é de ensino médio e custa 350 reais. Garante que sai com o registro do MEC. Como se tivesse feito um supletivo normalmente, diz ele. Pede que o reserve documentos pessoais e fotos. Na sequência, diz que a entrega é imediata, seguida do pagamento. E que o ponto de encontro pode ser rodoviária velha ou nova. Eu argumento que vou em busca do dinheiro. E a conversa se encerra. Na Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos, denúncias de vendas de diplomas falsos são recorrentes. Entre as ocorrências mais recentes, acompanhadas pela Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos, está o caso em que dois homens em Aracaju acabaram presos e indiciados após uma transação para a venda de um certificado de nível superior no valor de 5 mil reais. Existe a falsa ideia de que o crime cibernético não deixa rastros, que a pessoa consegue se esconder atrás do computador, mas não é hoje, essa premissa aí é completamente falsa. Existem sim mecanismos para se identificar perfis fakes, para se identificar essas pessoas que fazem as divulgações por meio das redes sociais. Lógico que é uma investigação detalhada, requer trabalho especializado da polícia, mas que tem sido feita com sucesso. Os casos tratados na reportagem foram encaminhados à Delegacia Especializada. Os suspeitos, se localizados, podem sofrer sérias consequências, tanto quem vende quanto quem compra. Tanto a que produz quanto a que adquire, mais cedo ou mais tarde vai vir a ser responsabilizado criminalmente. Bom, voltando aqui, em nome do grupo Maratá, Maratá o melhor que há, conversando com Adriano Taxista. Adriano, antes da matéria, você chamava uma atenção para o risco que as pessoas podem correr. Alguém pode estar dizendo assim, não, mas não corre, não. Esse mesmo risco não corre com taxista, não. Não estou aqui para defender ninguém nem para ser advogado dos taxistas, mas acontece o seguinte, os carros são oficiais, emplacados, número de série e tudo mais. E agora você me chamou a atenção que você, ao solicitar o Uber, o carro chega, seja o carro preto, branco, amarelo, azul, verde, o modelo, seja lá o que for, e você não conhece, não sabe quem vem dentro, nem muito... mesmo você não vai poder identificar esse veículo após acontecer um problema. É mais ou menos por aí, né? É isso, Batalha. Então é importante nós tocarmos nesse assunto para que a sociedade tenha conhecimento, porque muitas das vezes o barato custa caro. Falamos da questão da segurança do táxi. O táxi é um transporte identificado, você tem o número da SMTT, você tem o cadastro daquele profissional que está com aquele veículo na SMTT, você tem atestado de bons antecedentes, foi lhe ocorrido uma série de situações necessárias para você conduzir, inclusive o curso de capacitação para taxista. Diferentemente do aplicativo, você pega um aparelho e qualquer pessoa, cidadão, que tem um aparelho, você baixa o aplicativo e com aquele aplicativo você pega um veículo e você vai lá circular. Então nós observamos, se nós entrarmos no Google, só em São Paulo de 2015 a 2017 já foi registrado 1.120 boletins de ocorrência por crimes praticados por possível motorista do aplicativo Uber. Então assim, é importante que a sociedade tenha conhecimento que você está trazendo para a sua residência, através do seu endereço, pessoas que muitas das vezes você não sabe quem está conduzindo aquele veículo. Então quantos casos foi, aconteceu já em Sergipe, que se iniciou agora, mas nas grandes capitais praticado por motoristas de carros particulares oferecendo serviço. Então nós temos o táxi aí que uma boa parte, 60%, já está dando 30% de desconto. Então é importante a sociedade sentar, discutir, pedir um táxi, que tem as empresas que dão os 30%. Algumas bandeiras também dá todos os descontos. Está no táxi, sim, aquele que tem na lateral o adesivo. Então acredito eu, eu particularmente não tenho coragem de autorizar que minha esposa pegue um carro, é um Uber, porque na verdade nós não temos segurança quem vem com esse veículo fazer o transporte. Muito bem, eu vou chamar um intervalo comercial. No retorno nós vamos conversar com o Adriano. Ainda sobre esse assunto, vamos saber qual é a diferença de valor de corrida, mais ou menos, em um percentual. E vamos conversar também sobre política. Por que que ele, empunhando uma bandeira tão séria, uma bandeira tão responsável e importante como a bandeira dos taxistas, não conseguiu uma reeleição. Então com o oferecimento do Café Maratá, encerramos este primeiro bloco. Nós voltamos logo depois de um breve intervalo comercial.